Ai, aqui, aqui é um negócio sério. Você clicou na fogueira, não viu? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui com a Gi. Oi gente. E hoje a gente está aqui para jogar Step Steps. É esse o nome? É, Step Steps. Vamos então. Então vamos, aperta a Gi de novo. A gente tem que pegar a escada e bora escalar. Tem até, vai, você põe esse, aí eu coloco outro. Vai até a altura quente, se eu não me engano. Ai. Ai, credo. Aí tem que pegar, eu esqueço. Não, calma, ó. Calma aí. Não, não vai, não cai, não cai. Não, não. Ai, é boa, gente. Aí. Eita. Aí. Eu esqueci que não dá para pular. Aí. Aí aqui, esse aqui. Ó, está dando certo, hein? Quase que eu perdi uma escada, gente. Desculpa, eu vou... Pega, pega, pega! Perdeu. Vai ter que ir lá buscar. Ah, não. Ah, não, não. Vem, desce, eu deixo com você. Peraí, Gi, peraí. Ih, perdeu de novo. Perdeu. Aí. Pronto, agora é só passar. Vou te esperar aqui. Isto. Aê. Aê. Boa, Gi. Aqui. Ô. Perdeu. Ufa, ainda bem que foi só... Mais para frente. Vai. Será que tem como... Aí. Vai de ladinho. Não. Ó. Eu só pulei, só. Boa. Tem como eu pular? Não. É... Eu só literalmente caí. Aqui, joga a escada. Vem. Aqui, você tem que jogar reto e empurrar ela. Ih, acho que foi muito na ponta. Não põe muito na ponta, senão ela escorrega e cai. Ficou meio de ladinho. Ufa. Quase. E vai ficando... Olha, quase perdi minha escada também. Vai ficando mais difícil, hein? Boa. Aqui é cooperatividade. Meu bem, você me dá... Água na boca. Ai, tá escuro agora. É... Perdeu. Perdeu. Aí. Mais para frente vai ficar melhor porque vai cair no void, mas é só em algumas partes, ó. Bora. Calma aí, calma aí. Ô. Aqui, acho que... Aí. Aqui. Não é aqui. É aqui, ó. Medo. Calma. Aí, aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá ficando muito confuso. Ai. Calma aí. Aqui tem que ser bem no cantinho. Não, assim não, Giovana. Tira, Giovana. Tira, Giovana. Giovana, tira. Aí. Vem. Quase. Boa. Aí, aqui, aí. Boa. Aqui, aqui. A gente cai aqui. Nossa. A escada é para isso. Ih, vai ter que colocar a sua. Mas é isso. Já coloca aqui. Eita. A gente foi certo? Foi. É aqui, ó. Comer. E o medo. De perder a escada. Ó. Nossa, ficou só o cantinho dela. Vai. Faz aí você. Com calma. Aí, boa. Oi. Relaxa. Ó, gente. Já tá 54 metros. 55 agora. Nossa. Mano. Giovana. Ai, eu tirei. Desculpa, desculpa. Me dá. Água na boca. Aí. Ok, vamos cair aqui. Socorro, será? É só cair, só. Vem, Giovana. Boa. Aí. Opa. Só vem. Ah, mano. Aqui. Aqui, peraí. Giovana, não vai muito pra trás. Pelo amor de Deus. Aqui é void. Você cai direto no chão. Calma. Vamos de ladinho assim, ó. Calma. Aí. Só vou. Aí. Giovana, pelo amor de Deus. Não cai, Giovana. A gente já tá 59 metros. Só vamos. Não. Peguei, peguei, peguei. Cuidado, tem uma... Ah, caiu no void. Amém. Vai voltar e voltou. Vem. Meu Deus. Não. Não. Voltou, voltou. Voltou. Culpa sua. Ela vai voltar, se caiu no void. Nossa, você foi direto. Ah. Ah, que ódio. Tá, e agora? Agora... Ah, pra cá, ó. Nossa. Ai. Eita, que bacana. Calma aí. Ai, minha escada. Ei, Giovana. Giovana. Ei, Giovana. Olha o seu sonho aqui, ó. Sem pressa, Giovana. Giovana, sem pressa. Sai. Sai, Giovana. Eu não tô com pressa. Nossa, você não viu agora, mulher. Isso, 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 isso. Giovana. Aprendeu. Ah, minha escada. Aqui, aqui. Ela... Ei, Giovana. Tá aqui. Ai. Desculpa. Vem. Vem logo, vai. Antes que eu... Oh, meu Deus. Consegui. Calma, idiota. Você tá vando. Piscada. Eu não aguento mais. Ah, ainda bem que não foi muito. Aqui. Aí, aqui. Não tira, não tira. Aí, obrigada. Pode tirar agora. É agora. Caiu no void. Ela vai voltar. Não, não pula. Ela vai voltar. Ela caiu no void. Aí, boa, boa, Gi. Boa. Aí, aqui, aqui. Cuidado que aqui é muito pequeno. Aí. E... E... Chegamos, Gi. Boa. Agora é só salvar esse pau. E... É por aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem. Vem. Tó. Aí, aqui. Aqui, ó. Pula aqui embaixo. Isso. Pula de novo. Boa. Aí, aqui. Aqui é um negócio sério. Tchau. Tchau. Você clicou na fogueira, não clicou? Tchau. Tchau. Você não clicou na fogueira? Tchau. Tchau. Eu tô... Não, eu não tô voltando, não. Se vira. Eu saí do jogo, tchau. Não quero. Eu vou te buscar, ei. Não quero. Fica aí. Não, já me matei. Eu não tô brincando, eu tô falando sério. Não aparece na minha frente, senão eu vou te matar. Eu já me matei. Ô, na moral. Fica aí. Não. Eu vou matar um. Cadê você? Mano, você sumiu. Oi, querida Giovana. É pra cá. Sai daqui. É pra cá, querida Giovana. Não é pra ir. Sai daqui. Aqui. Dava pra... Era só você pular aí e depois pular aqui de novo. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Coisa. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Não. Vai. Eu espero você passar dessa vez. Não precisa colocar a sua. Não, não quero. Vai logo, Giovana. Ó, Giovania, pode passar, Giovania. Pode passar. Ah! É, né? Vem aí, Giovania. Vem aí aqui, pula aqui, pula aqui de novo. Aqui você vai ter que ir na minha escada. Ai, minha escadinha. Sou obrigada a nada, palhaça. Tá bom. Por que que você se jogou? Vou jogar. Meu Deus, mano. Por que que você se jogou? Ó, chegou um amiguinho aqui pra mim. E é? Chegou um amiguinho. Amiguinho ou cachorro? Ah, mano, não. Cadê? Cadê? Cadê o quê? Eu só caio. Sabe o que é isso? Você quer minha ajuda, né? Pode falar. Hã? Você quer minha ajuda, né? Não. Pode falar. Não quero, desportável. Ah, caí. Ficou pra sua aí também. Cadê você? Agora eu tô aqui pra te ajudar. Vem. Ei, me espera. Não. Vai, pega aí sua escada agora. Pega. Pega a sua escada agora. Eu vou me jogar de novo. Pega a sua escada, vai. Eu vou me jogar de novo. É... Não. Pega aqui. Pega. Tô. Vai. Ah, não. Eu vou na velha. Ó, aqui você pode andar até o final. Será que eu consigo? Meu Deus. Eu ia tentar te levar junto. Ai. Não dá pra empurrar mais que isso, Gi. Pô, Giovana. Espada. Beleza. Comi. Aqui. Eu vou na sua porque nele não... Ele fez uma saracuchai ali. Quase que ele caiu. Oi. F. Meu Deus, eu vi a minha morte. Pô, meu. É... Ah, mano. Não acredito, véi. Então, gente. O vídeo vai ficando por aqui. A gente não conseguiu passar, né, Gi? É. A Gi, quem diga? Tô sem muita raiva. E... Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos, gente. Tchau, gente. Tchau.